E olha só meus amigos, essa mega campanha da UBank em relação ao limite do cartão de crédito tá muito top, tá galera? Lembrando que essa promoção vai até o dia 15 de maio pra você aproveitar esse limite extra que está sendo liberado pra vários e vários clientes da UBank, tá bom? É o limite extra emergencial surpresa aí pra você comprar e aproveitar até o dia 15 de maio, tá bom? Aí na tela como vocês podem ver, R$2.100, atenção, ele só vai ficar disponível até o dia 15 de maio, né? Então esse basicamente é o limite emergencial surpresa que o UBank está liberando pra vários e vários clientes aproveitarem aí o dia das mães, ok? Vale lembrar que esse limite não vai ficar disponível no aplicativo da UBank, tá galera? Basicamente, vocês vão conseguir ver apenas o limite principal do cartão. Então, se você receber essa notificação, já veja aí quanto que você conseguiu de limite extra no cartão Will, tá? E aí você vai poder utilizar esse valor até o dia 15 de maio. Inclusive aqui abaixo ele fala na notificação, mas se liga aqui. Você não vai conseguir ver o seu limite emergencial surpresa no app. Por isso é importante você saber que o valor desse limite é de R$100, então de 7 a 15 de maio, excepcionalmente, você vai ter um total de limite que é de R$2.100, seu limite é de R$2.000 mais R$100, né? Então, aí esse cliente recebeu esse limite extra adicional, né? No próximo print, vocês podem ver na tela, R$9.490, né? Um baita limite aí pra aproveitar esse dia das mães. Dê uma espiadinha no seu novo limite. R$9.490. Atenção, só vai ficar disponível até o dia 15 de maio, né? Então, sempre eu deixo aqui, galera, bem claro que esse limite temporário vai ficar disponível até o dia 15 de maio, tá? Lembrando que não é um limite definitivo, mas sim apenas um limite temporário pros clientes da Will poder aproveitar aí as compras e promoções do dia das mães, tá? E pra finalizar, mais esse print aqui com limite de R$5.880, né? Que inclusive foi um dos primeiros prints que eu compartilhei aqui no canal na quinta-feira passada, né? Respeito aí dessa novidade da Will Bank. E com certeza, né, galera, vários clientes estão gostando e aproveitando aí esse limitaço liberado surpresa, né? Na verdade, é um limite surpresa emergencial aí pra bonificar os clientes que estão comprando e pagando as faturas rigorosamente em dias, tá? E agora, antes de finalizar esse vídeo, quero saber se você também obteve esse limite emergencial surpresa aí da Will Bank, tá? Qual foi o valor que você conseguiu? Deixa aqui nos comentários. E se você ainda não conferiu essa novidade, entre agora mesmo urgente no seu aplicativo da Will e veja se chegou pra você essa notificação, ok? E não se esqueça de voltar aqui e comentar qual foi o valor que ficou liberado pra você. Vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.